olá pessoal e aí como que vocês estão tudo bem pessoal o vídeo de hoje vai ser é um resumo de alguns vídeos passados com 10 dicas né de pra vocês terem sucesso na né na no cultivo de vocês de rosas no deserto tá e então vamos dando uma passadinha já vamos prosiano né vamos dando uma olhadinha nas plantas pessoal voltando um pouquinho quem acha que esse jardim aqui está mais florido do que em alguns outros vídeos olha só que bacana né pessoal e que bacana que tá esse jardim muitas flores pessoal muitas flores prestem bem atenção nas dicas pessoal prestem bem atenção nas dicas que elas são as dicas muito bacanas olha só uma tombada aqui vamos lá pessoal vamos vamos ir dando uma uma né já uma olhadinha nas plantas né e pra gente já trocando uma ideia dessas dicas pessoal eu vou começar aqui tem uma uma listagem de dicas aqui mas eu vou começar de baixo pra cima olha olha só pessoal dedicação e amor e o sol né pessoal olha só sem o sol pessoal a gente não adianta rosa deserto gosta de sol pessoal então quem não conseguir quem não conseguir é é dar o sol suficiente pode ter certeza que vai tirar a performance das plantas tá então aí não tem jeito dedicação pessoal a gente não precisa nem falar né dedicação e amor né pessoal dedicação e amor sempre tem que ter né pessoal sempre tem que ter é sem esses fatores a gente não põe em prática o que aprende né que nem eu vou passar um monte de dicas para vocês para vocês pessoal tem que se dedicar botar em prática né não tem outra maneira olha essa a 111 aqui que espetáculo ela tá né pessoal é um espetáculo essa planta então tá vamos lá é dedicação então amor isso aí é uma dica que não adianta tem que ter tá é corrigir o ph do solo pessoal vou responder algumas dúvidas a esse respeito e respeito é essa aqui é uma isso aqui é uma estel pessoal mas a estel aquela lá essa aqui já é uma outra eu acho que essa aqui que é dois enxertos olha aqui ó enxerto essa aqui é aquela famosa que eu esqueci o nome dela e parece que ela é perfumada deixa eu ver aqui e é se ela fosse a famosa acho que é tá mas vamos lá olha outra aqui vamos vamos mostrar isso aqui né pessoal porque ela tá muito bonita olha só ela tem um coloridinho assim na 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 bordinha dela que ela é uma coisa impressionante isso aqui eu tô sem o nome dela pessoal deixa eu ver se tá aqui no vaso aqui ela tá aqui é evm 155 muito bonita pessoal isso aqui também é uma bem conhecidinha né essa aqui é a queico já mostrei ela eu gosto muito dela essa queico aqui ela é ela é maravilhosa né olha essa aqui pessoal essa coxa aqui ela tava meio mirradinha a flor dela tava não saiu perfeita aí eu erguei o caldex dela pessoal e botei um substrato novo embaixo tá olha aí agora já tá vindo com pressão pessoal esse é um exemplo a dedicação né e é uma dedicação a gente tem que tem que se dedicar né não tem outro jeito tá é é então tá vamos lá é vamos para um outro fator aqui pessoal tá nós tá falando de corrigir o o o o o ph do solo pessoal tem que usar calcário pessoal todo substrato que vocês usar põe calcário põe calcário pega o calcário é calcário agrícola vocês vão comprar em agropecuária vocês vão encontrar loja de adubos vocês vão pegar pessoal fazer que nem eu expliquei no vídeo fazer uma uma adubação de base com calcário tá tá tudo no vídeo lá tá e aí se vocês a tá plantada já não vou mexer na planta pega então pessoal e joga 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 a quantidade mais ou menos é tipo aí uma uma tampinha pet daquela por dois de substrato substrato e nem aqui se eu fosse por aqui ó eu ia por uma tampinha daquela lá pessoal aqui a gente põe por cima ele já vai fazer o efeito tá e aí vocês têm que melhorar esse ph do solo aí tá é substrato pessoal vocês têm que melhorar o substrato pessoal sempre tem que tá evoluindo sempre tem que ter um substrato melhor então eu recomendo o que é tem que ter matéria orgânica pessoal substrato para ser bom tem que ter matéria orgânica tem que ter ou terra preta ou aquele humus ou aquela terra vegetal vocês tem que fazer uma mistura pessoal substrato tem que ter tem que ter essas matéria orgânica aqui pessoal que a planta gosta se não não vai terra também junto ó terra tá vendo tem que ter pessoal vou tirar outro mito aqui a rosa deserto não gosta muito muita umidade aí então então tá errado sei porque as minhas gosto as minhas eu sempre úmida e bem úmida chovendo aqui direto e olha aí para você ver o resultado então né não ah não 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 gosto de umidade não aí já entra aquele outro fator que aqui ó é outra dica irrigação eficiente pessoal já já mostrei um vídeo aí pessoal vai lá e vê esse vídeo irrigação eficiente tem que ter uma irrigação boa substrato também não pode ser muito grosso não não consegue molhar direito a planta né o substrato a água escorre tem um vídeo bacana falando disso pessoal nós vamos ter que dar um jeito a nossa vida né porque olha aqui pessoal esse aqui são todas tailandesas essa 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 parece que é uma buquê essa aqui parece que tem uma genética muito boa carrega bem essa é tailandesa eu separei elas aqui essa tailandesa olha essa aqui como que é diferente pessoal essa tailandesa olha essa aqui outra tailandesa olha essa aqui uma outra essa aqui essa aqui não é não só que tem um sinal ali de enxerto essa é outra tá pessoal nós tem que dar um jeito da nossa vida na nossa vida em que sentido nós vamos ter que arrumar a semente arrumar um fornecedor lá na tailandia para a gente comprar semente para passar para vocês aí e lembrando pessoal eu não vendo semente por enquanto eu não vendo nada não vendo semente não vendo plantas tá eu não vendo pessoal por enquanto quem sabe pode até mudar olha aqui pessoal como que tão bonitas essa daqui né é muito bonitas né olha olha aquela lia aí vê duzentos estão muito bonitas né pessoal olha outro exemplo de dedicação aqui essa planta aqui pessoal ela não tava legal pode ver que até umas folhinhas aqui por baixo aqui ó mirradinho depois agora tá saindo umas umas folhas bonita agora tá saindo botão ela tava com os botões imperfeitos pessoal feia aí ó eu tô dando uns tratos nela aí e tal eu vi que mudou muito tá olha aquela tes 305 aqui ó como que ela ela dá uma flor grande assim ó comprida muito bonita tá vamos lá pessoal vamos lá vamos 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 listar mais alguns alguns fatores aqui pessoal vou ter que aqui do lado de lá que tá um sol aqui pessoal um sol muito forte eu vou pegar lá pra cá e aí a gente vai 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 olhando e vai conversando aos poucos porque aí eu fico eu fico celular na sombra porque senão ele vai desligar e eu não gosto de editar vídeo tá ligação eficiente eu já comentei pessoal sobre o vaso pessoal o vaso mais profundo né que e e vejam o vídeo lá pessoal o vaso tem que ser profundo para ter caldex bonito para ter uma melhor performance né tá tratamentos preventivos ácaro coxonilha fungos pessoal olha olha o dininho já é um tratamento meio preventivo certo é fazer aí né uma vez no mês o e quando tiver praga pessoal vocês tem que fazer mais de uma vez seguido faz aí uma umas três semanas seguidas aí para eliminar todos porque senão os que vão sobrando eles vão ficando mais resistente aos né eles vão ficando mais resistente a ao inseticida que vocês estão usando tá então vocês tem que ir e aí vocês tem também que preventivo como coxonilha vem vocês compram alguma planta que vem com substrato pessoal joga fora pessoal joga fora lava bem as raízes da planta e planta ela no substrato de vocês aí por quê porque se ela tiver coxonilha que nem eu já vi muitas plantas que tem ela vai vai ela vai passando para os outros pessoal vai dar desse aqui ela passa para todos entendeu entendeu então é ácaro também é vem planta aí com folha aí tem que analisar bem pessoal certo é lavar bem as folhas por baixo às vezes até desfolhar um pouco e e e para trazer depois pessoal para cá porque senão uma vocês estão não tem ácaro aqui de onde que vai vir água vai vim vai vim vai vim no inseto vai vim no passarinho que às vezes foi na alguma planta que tinha vai vim no né no ar sei lá mas se vocês trazer uma planta planta com ácaro pronto aí ferrou tudo vai para ele vai passando né rapidão aí e aí nós vamos fazer um vídeo já já sobre como eliminar essas coxonilhas aí que vocês né tão 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 tendo tantos problemas tá o enxofre né pessoal que eu já ensinei no vídeo ali tem o vídeo do enxofre como que vocês vão vão usar o enxofre né isso aí é também é muito importante né pessoal vocês têm que vocês têm que usar porque ele previne também muita muita doença ele previne fungos a outra 111 aqui ó muito bonitinha né ó então essa aqui eu já tirei um aqui ó tinha um monte de botão eu deixei dois botão só porque ela tem um problema de ela dá muita carga depois que tá grande cá então já tiro logo antes para não ficar sugando a planta né e o enxofre é adaptação e evolução pessoal adaptação e evolução é o seguinte tudo evolui na natureza pessoal e rápido e assim a adubação que eu tô passando para vocês hoje pessoal daqui seis meses ela muda daqui um ano ela muda daqui até às vezes até a semana que vem ela muda inclusive já vai mudar viu eu já tô com uma adaptação eu tô com uma adubação aí que o título do vídeo vocês vão ver o vídeo entrando aí vai ser a adubação a melhor adubação do mundo e eu vou explicar o porquê que ela é muito boa desse jeito eu vou explicar porque tu tem um porquê porque que ela é a melhor adubação do mundo aqui no Brasil não se usa quase esse tipo de adubo se usa muito lá na Europa lá naqueles outros países lá então ela é uma adubação que depois que você fez bem feito você não precisa adubar mais pelo menos no solo é assim aqui vai ser um pouquinho diferente mas funciona muito bem muito melhor do que esses outros adubos que a gente usa tá então tudo evolui a gente tem que evoluir também que nem o substrato vocês já estão vendo que tem o jeito de melhorar adubação tem jeito de melhorar os inseticidas tem os inseticidas pessoal eles mudam constantemente hoje em dia os inseticidas eles são mais modernos são menos perigosos para o ser humano para os animais e são mais e são mais eficientes contra o inseto eu posso garantir isso para vocês pessoal porque eu sou agricultor eu sei do que eu tô falando antigamente morria muita gente com inseticida aí pessoal muita era muito perigoso hoje não hoje tá tranquilo né é então tá adaptação e evolução era era esse é um fator importante a gente tem que tá sempre se adaptando sempre evoluindo sempre novas técnicas né pessoal porque ó tudo que eu aprendi na agricultura eu tô usando aqui é por isso que eu tenho sucesso eu me adapto você vê que ó ah eu penso todo mundo falando que o vaso baixo era melhor e eu já fui logo pro vaso pro vaso profundo você vê ah porque o substrato comercial é melhor não eu já eu já sei que não é porque eu eu quantas vezes eu já fiz horta eu sei que horta tem que ter bastante matéria orgânica pessoal o vídeo de agora pra frente se ele se ele se ele se o celular tá que tá queimando a minha mão aqui se ele acabar já tá eu já me despeço de vocês aqui tá mas vamos lá é para terminar é adaptação e evolução dedicação e amor né que eu tinha falado né melhorar o substrato pessoal tudo tá aí eu tô fazendo um resumo pra quem tá chegando agora e incentivar eles também a ver os vídeos aí né tem que ver os vídeos pessoal tem tem que revisar né e do mais pessoal muito obrigado pelo carinho de vocês pela atenção pelos comentários pela preocupação aquele dia do vento né aí e